Salve, família encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, vocês estão vendo aí a imagem do nosso vídeo que não passou. Vou colocar aí já pra você ver que eu tentei falar sobre o assunto, eu fiz uma análise mais precisa do que foi dito nessa tal live argentina, né? O cara fez uma live lá da Argentina falando de vários problemas aqui, né? Que aconteceram agora recentemente e que tem inflamado o povo aí pras ruas de novo. Então, é triste, né, que a gente chegou nesse momento de censura, foi por isso mesmo que eu, no segundo turno, fiz campanha aqui pro Bolsonaro por essa questão, porque a gente sabe que isso só tem de se ampliar, né, nos próximos anos que vem a seguir aí, até porque isso é uma coisa global. Começou lá na União Europeia, eles forçaram as plataformas digitais a aceitarem as suas regras, né, a dar, por exemplo, mais espaço à grande mídia, à velha mídia, colocar tudo que eles colocam, que eles postam na frente dos outros, não interessa o engajamento que as pessoas têm com o público, eles chamam isso de informação responsável e verdadeira. Então, o que é verdade é o que a mídia fala, a grande mídia. Então, só eles agora, de novo, né, eles tinham monopólio antes, porque as redes sociais foram isso, é a democratização da informação, qualquer um pode falar o que acha, o que pensa, o que soube, né? Então, quando as redes sociais chegaram, a gente teve esse ganho, né? E por isso mesmo, a grande mídia foi desmascarada, ninguém queria saber. E aí, o que é que os caras fazem? Criam leis, criam restrição, boicotaram, perseguiram as redes sociais, até que elas ficassem dessa forma que está hoje. Então, não importa o engajamento que você tenha, se você faz do mesmo assunto que eles, os canais deles, as informações, páginas deles ficam sempre na frente. E ainda, quando você apresenta outro ponto de vista, né, sobre aquela mesma notícia, muitas vezes, o vídeo simplesmente cai. Como é o caso aí, né, que a gente fala sobre a dar a nossa opinião, faz uma análise do que foi dito ali naquela live. Então, sem citar o que o cara falou, eu vou fazer o mesmo resumo, família, que eu tinha feito no outro vídeo. Se, por acaso, passar, depois eu solto pra vocês. Mas eu disse o seguinte, se existe alguma coisa a ser analisada, isso tem que ser feito dentro das quatro linhas da Constituição. Não adianta o cara fazer uma live lá da Argentina como se estivesse fazendo uma transmissão pirata dos anos 80, porque antigamente acontecia muito isso. O cara não tinha a concessão do Estado pra ter uma rádio, então ele invadiu o sinal das outras e transmitia ali as famosas rádios piratas, né, que passavam música e etc, etc. Até novelas eles transmitiam. O cara fez da mesma forma. A maneira democrática e correta de fazer qualquer coisa, meus irmãos, imagine o seguinte, eu tô aqui, né, fazendo os nossos vídeos, fazendo o meu trabalho no dia a dia, e um outro YouTube resolve falar mal de mim, inventar calúnias. Olha, o Davi é isso, o Davi é aquilo. Eu não posso chegar simplesmente e começar a atacar o cara com coisas que eu não sei ou ir tomar satisfação eu mesmo, na casa do cara, mesmo que seja vizinho aqui meu. O que eu tenho que fazer é agir dentro da lei. Eu baixo o vídeo dele, com esse vídeo eu entrego na mão de um advogado, o advogado vai fazer um relatório, narrando tudo que eu tenho de queixa, as calúnias, e apresenta o próprio vídeo do cara como prova. Então é a mesma coisa aqui. O Bolsonaro não é nenhum coitadinho. O Bolsonaro ainda é presidente da república. Queira o sistema ou não, ele ainda é o presidente da república. Ele ainda tem pessoas dentro do próprio STF que o apoia. Então se existe algum problema, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que criar um relatório, se for o caso, fazer uma coletiva de imprensa com toda a imprensa. Vocês já devem ter visto que antigamente acontecia, né? Interrompemos aqui para o pronunciamento importante do presidente tal. Então, tanto na rádio como na televisão, interrompe ali, o cara dá a informação e pronto. Então, juntaria isso, né? Em um relatório. Apresentava ao STS. Se o STS não quer reconhecer, vai para o STF. Se também não quer reconhecer, você vai até a ONU, se for o caso. Você apresenta isso lá, né? Pelo menos ninguém vai dizer que você não tentou. Agora, fazer dessa forma aqui. Inclusive mentindo. Dizendo, não, eu nem conheço o cara, eu não tenho nada a ver com o cara. E tem a foto, como eu mostro no vídeo, do próprio Eduardo Bolsonaro, que segundo as informações da matéria, estava com ele já dia 13. Poucos dias antes de acontecer aí a nossa democracia aqui, né? Então, sim, os dois se conhecem, os dois são amigos. O próprio grupo que fez a live se chama Lá Direita Diário. Seria a direita diário. Diário da direita. Mais ou menos isso. O tal do Fernando Serimedo. Então, meus irmãos, chega feio, né? Tem algum fundo de verdade, se tem alguma razão, estão fazendo da maneira errada. E fazendo dessa maneira errada, analisando o contexto do que isso vai gerar, porque não tenha dúvida, não vai mudar em nada o resultado que nós temos. O que vai acontecer com isso aqui é inflamar mais a população. A população, principalmente os bolsonaristas que ainda estão cegos, não estou falando de você e eu, que votamos no Bolsonaro por considerar ele a melhor opção entre as que tinha, entre ele e Lula. Não estou falando de você, meu irmão, que assim como você, eu também votei, meu cara. Agora eu estou falando daquele que acha que Bolsonaro é um tipo de salvador. Ele é um anjo descido do céu, uma reencarnação do próprio Jesus Cristo. Esse pessoal que pensa assim, vê uma live dessa, escuta essas notícias e eles vão para cima, para a rua, eles acham que estão numa treta mundial defendendo o país do comunismo. Quando o próprio Bolsonaro votou quase 400 vezes junto com o PT, permitiu que o Lula fosse solto e ainda por cima, como outros canais já têm apresentado aqui, eu não preciso ficar repetindo matéria dos outros, mas muitos mostraram o próprio Bolsonaro dizendo, não, mas se o ministro achar que deve votar para absorver o Lula dos processos, que vote, não é porque a pessoa é acusada, nas palavras do Bolsonaro, que ele é culpado de tudo. Então o próprio Bolsonaro torceu e deu todos os passos para que o Lula realmente se tornasse elegível. Acredito que ele pensava que, por conta do antipetismo, ele teria uma vitória mais fácil. Quebrou a cara, se ferrou. Além disso, a gente sabe que muitas coisas como a destruição da Lava Jato foi feita para autoproteção. Proteção essa que vocês vão ver que não vai servir para nada. Logo, logo, ele será preso. Não dá um ano, acredito que em setembro aí, por conta que parece que vai mudar aí o cara da PGR, eu acredito que lá para setembro do próximo ano, o Bolsonaro está na cadeia. Porque isso é uma coisa divina, meus irmãos. Se você planta o bem, você vai colher bondade. Agora, se você colhe o mal, aí, meu irmão, o que é que você vai colher? Então é mais ou menos isso, né? O Bolsonaro traiu várias das nossas pautas, inclusive a que mais me revolta e que pouca gente fala, na questão da venda das nossas empresas estratégicas. O cara foi oferecer lá à China a Eletrobras, ele não vendeu, depois vendeu para vários grupos que a gente já mostrou aqui, já explicou, inclusive os aumentos que estão autorizados. Então é só atropelo, meus irmãos. E aí está pagando o preço, né? E o pior de tudo é saber que esse tipo de live vai inflamar mais as pessoas, vai levar muito mais gente para a rua e o que isso vai gerar no Brasil? Todos nós. Porque chega, meu irmão, dessa divisão no país, a gente tem que parar com isso. O sistema sempre quis o povo dividido e nunca estivemos tão divididos como agora. O que é que isso vai gerar? Vai gerar preços mais caros em tudo, começando pela cesta básica e combustível, que está tudo interligado. Restrição para quem quer protestar legitimamente, baseado em pautas constitucionais. Isso também vai ser mais difícil de ser feito por conta de quê? Porque vamos ter os extremistas, né? Vestindo verde e amarelo, inclusive, envergonhando o cristianismo, colocando tudo no mesmo balaio do fanatismo. É o que vai acontecer. Então, meus irmãos, é muito triste, né? Na verdade, a diferença desse pessoal para o MST é somente a cor da camisa. Você vê que até o MST, estrategicamente, eles estão calados. Estão na deles. Por quê? Porque eles não querem, nesse momento, né, fazerem parte das ações que vai criar a maior censura que o nosso país já viu. Vocês anotem, eu estou colocando os vídeos aqui, vocês sabem que eu não apago o vídeo. Às vezes, infelizmente, acontece isso, de o vídeo ser retirado do ar, mas pela própria plataforma. A gente deixa o máximo de tempo possível aqui, a não ser quando fica amarelo também, né? Que a gente é obrigado a tirar, por exemplo, esse que eu fiz, explicando um pouco mais detalhado. Se ele não ficar verde, eu tenho que tirar ele, senão ele prejudica o alcance dos outros. Então, meus irmãos, é triste, né? Que a gente esteja nessa situação. Eu peço a vocês, vocês devem ter percebido que eu não xingo aqui nenhum bolsonarista desses fanáticos. Por quê? Porque eu penso que a gente tem que canalizar a força dessas pessoas, o empenho que elas estão tendo, até de segurar a caminhão com os braços, né? Se a gente direcionar isso na posição certa, na direção certa, nós vamos conseguir muita coisa. E a gente precisa de união, meus irmãos. O povo dividido é um povo conquistado. Agora, se o povo tiver união e entender que não vale lutar por nenhum político, nem pro lado político, esquerda e direita, só essas 400 vezes que o Bolsonaro votou com o PT já mostra que não tem muita diferença de um pro outro. A verdade é essa. O que muda são pequenos detalhes, né? Como ideologia de gênero, financiamento pra regime comunista, todas essas coisas. Mas ao mesmo tempo você vê, o cara não financiou nenhum regime comunista, mas ofereceu empresas estratégicas pra os comunistas. Então, não tem essa diferença toda pra gente achar que o mundo vai acabar agora, que a Terra vai colidir com o Júpiter. É absurdo isso, família. O que a gente tem que entender é que, olha, nós somos todos brasileiros, quando a gente vai comprar um bujão, eu, você, quando a gente vai comprar um galão de água, o cara não pergunta se nós somos de esquerda, se somos de direita, ele cobra o preço que tem que cobrar. Mesma coisa na bomba de combustível, mesma coisa no supermercado. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer diante dessa realidade? Nos dar as mãos, respeitar sempre o irmão e nos unirmos em pautas. Olha, o cara tá querendo agora, por exemplo, vamos colocar aqui fevereiro, março, Lula queira fazer uma parceria com Cuba pra mandar mais dinheiro daqui pra lá. Vamos pras ruas, vamos protestar legalmente. E pra que isso aconteça precisa de ter o quê? União e consenso nas coisas. Então, essa divisão é proposital e ela só beneficia o sistema, meus irmãos. E a gente precisa espalhar essas boas novas. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Resumindo, sobre essa live da Argentina, se tem alguma coisa ali pra ser investigada, tá sendo feita da pior forma e acredito que tá sendo feita justamente dessa pior forma porque se trata de exagero e, na verdade, o Bolsonaro tenta usar isso, tenta usar o próprio povo dele como um escudo pra tentar negociar benefícios pra ele, como inclusive livrá-lo da prisão. Olha, eu acalmo a população, eu deixo o povo mais tranquilo, se vocês garantirem isso e isso pra mim. Eu vejo dessa maneira. Do contrário, meu irmão, se se tratasse de fatos, não seria essa forma, né, com uma live pirata praticamente que a pessoa faria. Eu só peço a você que não concorda que pare pra pensar um pouquinho se fosse você o presidente da república, como você agiria? Seria através de uma live pirata em outro país? Deixa aí com você, meus irmãos, vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue junto. Fui! 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 Fui!